Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu vou falar sobre Anitta, Anitta, sim, vamos falar sobre Anitta, primeiro deixa eu dançar, né? Então, vamos começar esse vídeo. Então, olha, porque eu queria falar sobre Anitta, porque eu já fiz várias reações, 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 vídeos, resíduos, canções da Anitta, então, muitas pessoas me falaram que Sumit, Anitta não representa o Brasil, olha, ela não representa o Brasil, eu sei, ela não representa qualquer mulher, de brasileira também, isso eu também sei, tá? Então, eu queria dizer, eu não estou dizendo que ela é mal garota, ela, ela tem talento, olha, ela sabia muitas coisas, ela fala várias línguas, espanhol, inglês, português, então, cantando também, então, isso que não está dizendo que ela representa o Brasil, ou representa qualquer brasileira, eu nunca falei nos meus vídeos, porque eu vi muitos comentários que brasileira está falando, ela não me representa, ela não representa o Brasil, ela é uma merda, assim, olha, olha, na Índia também, isso eu vou dizer, tem Sunny Leone também, então, ela também faz vídeos, então, faz vídeos, se você busca na internet, ela já fez porno também, então, quando a pessoa, quando ela está dançando, então, a pessoa esqueceu, olha, que Anitta não fez porno, né? Mas, quando ela está, ela é, Sunny Leone que está falando, quando ela está dançando também, então, fazendo canção também, agora, a pessoa está citando ela, ninguém está falando que ela é puta, assim, então, por quê? Ela está dançando bem, ela, pessoas também gostando, pessoa, olha, pode ser indiano, vai falar quando você perguntar a eles, algumas, algumas, se ela está falando verdade, eles vão dizer, sim, eu gosto dela, mas, algumas, que vai pensar, ah, ela faz porno, então, ela já fez porno, mas, agora, ela não está fazendo, então, o que a pessoa vai pensar sobre eles? Então, eles vão dizer, não, eu não gosto dela, mas, realmente, que pessoa gosta dela também? Então, a mesma coisa, como que é a Anitta no Brasil, mas, ela está cantando, ela está dançando, eu sei que ela está fazendo funk, então, é funk, que, como que ela fez no bola e rebola, então, combate, então, essas canções que, que você está ficando bravo também, às vezes, que, nossa, que isso, que ela está fazendo, então, imagina, imagina de brasileira, está chegando no outro país também, mas, não é isso, amiga, quem que gosta dela, vai gostar, quem que gosta da música dela, vai gostar da música dela, então, a mesma coisa na Índia, então, porque, algumas me falaram, sei, alguns indianos vão fazer isso, para vocês, na Índia, então, o que você vai fazer? Então, por isso, eu pensei que eu vou explicar a você tudo, que, Índia, também, existe, esse tipo de atriz, que eu falei, você, o nome, Senilioni, então, ela também, indiana, ela morava no outro país, mas, agora, voltou na Índia, está fazendo muitos filmes também, então, a pessoa está gostando, quando, a canção dela chega, todo mundo chega para ver a canção dela, mas, ninguém está criticando ela, que, ah, ela é puta, sim, olha, todo mundo tem, é bom ou ruim pessoa, todo mundo, depois de assistir esse vídeo, também, muitas pessoas, vai colocar like, porque, eles gostam, alguns vão colocar assim, também, dislike, então, o que eu posso fazer? Que não posso parar, fazer o vídeo, alguns vão dizer muitas coisas, alguns vão dar bonito comentário, você está certo, eu concordo com você, então, eu só, quando eu faço reaction vídeo, é só para dar risada para você, eu não penso isso, que Anitta representa o Brasil, Anitta, não precisa dizer algumas bobeiras, eu não gosto desse tipo, que você está falando bobeira sobre outra pessoa, que é trabalho dela, ela é uma atriz, então, se ela não vai fazer isso, ela, ninguém vai gostar dela, pode ser, quem que gosta, às vezes, há milhões de sigadores no Instagram dela, milhões, de onde chegou? É alguém dos seus amigos, é alguém dos seus parentes, é mesmo, né? Não é de que, pessoa de, outro lado do mundo que, de, chegou, é desse mundo, né? Que está gostando dela também, então, mesmo com ela, ou mesmo com o Sanilione que eu falei, então, eu achei que ela está no mesmo, mesmo lugar, mas, pessoa não está criticando ela também, o Sanilione tanto, porque, eu achando que vocês criticam muito ela, mas, eu não estou dizendo que você não tem que, o que você pensa, pode dizer, não importa, mas, eu gosto da canção dela, eu não estou dizendo que, ela, usar roupa, então, depois, ela tem que cantar, é, depende em você, ela, o que ela quiser, ela pode fazer, mas, quando você coloca música, não, então, eu não estou vendo foto dela, né? Então, eu, você vai gostar, quando, o, o, som, a, a, música, se ele está, você gosta, o funk, então, você vai gostar. Só, no meu amigo, no nosso vídeo, eu não, estou dizendo que, sobre pessoas, malas, ruins, então, só, eu quero que, mostra, felicidade, mostra, amor para a pessoa, mostra quando você está dando positiva coisa para outra pessoa, então você está recebendo positiva coisa pelo dela também, então o que a pessoa faz você não deve ser, importa o que está falando ruim coisa, não assistir, se você não gosta, você fazendo boa coisa assistir, diga só para ela que você canta bem, então isso eu acho, então só isso no meu vídeo amigos, então muito obrigado, espero que você atenda o que vocês, ela, Anitta não vai apresentar você, fica tranquila, eu não estou imaginando muito mal sobre o Brasil, porque eu sei só coisas sobre o Brasil também, sobre a Índia também, então quando vejo as duas coisas, eu estou citando, quando você vai começar a citar coisas, então você vai ficar tranquilo, você não vai ficar preocupado com o que a pessoa está dizendo, então tenta atender, eles são héteros, é vida deles, só curtir vida, é uma vida, então fica feliz, mostra amor, deixa like agora antes de sair nesse vídeo, tá bom, Anitta, quero ver o seu comentário, então você pode dar comentário também embaixo, muito obrigado pessoal, fica com Deus, seu amigo indiano vai voltar de novo, o link do Instagram está embaixo, tchau tchau